Eu sou tu, agora Agora você quer puxar seus olhos O melhor momento a te adorar O meio de ti é que eu vivo E me espelho A vida está em suas mãos Toda minha vida é para te lambar E te exaltar Ao meu destino Nós já temos a magua Eu nasci Pra te adorar Eu nasci Pra te exaltar Eu nasci Pra te adorar Eu nasci Pra te exaltar E declarar que tu és santo E declarar que tu és santo Tu és santo Tu és santo Eu nasci, eu nasci Eu nasci, eu nasci Eu nasci, eu nasci Eu nasci, eu nasci Dois acentos Eu nasci Pra te adorar Eu nasci, eu nasci Pra te adorar E pode ser claro que tu és E declarar que tu és santo 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 Eu nasci Pra te adorar Eu nasci, eu nasci, eu nasci Eu nasci, eu nasci Eu nasci pra te adorar Eu nasci pra te adorar Eu nasci pra te exaltar Eu nasci pra te adorar Eu nasci pra te exaltar Eu nasci pra te adorar Eu nasci pra te adorar Bem-vindos sejam todos os nossos irmãos aí no Youtube Muito obrigado por nos deixar participar desse momento com vocês Sejam todos bem-vindos ao território da graça de Deus Bom, o tema da nossa mensagem é Religião A fonte que não mata a sede Vamos ler o livro histórico Máscaras Livro histórico de João No capítulo de número 4 Versículo de número 10 Eu vou ler até o versículo de número 14 Estamos todos? Olha lá Replicou-lhe Jesus Isto era o encontro De Jesus de Nazaré Com a mulher No poço Na No poço de Na Santa Maria, né? Replicou-lhe Jesus Se conheceras O dom de Deus E quem é o que te pede? Dá-me de beber Tu lhe pedirias E ele te daria Água viva Onze Onze Respondeu-lhe ela Senhor Tu não tens com a que tirar A religião Sempre debate com Deus, né? Senhor Tu não tens com o que atirar E o poço é fundo Onde pois tens A água viva Doze És tu porventura Maior do que Jacó O nosso pai Que nos deu o poço Do qual ele mesmo bebeu E bem assim Seus filhos E seu gado Treze Afirmou-lhe Jesus Hum Quem beber desta água Da fonte de Jacó Da religião Tornará a ter sede E disse o versículo 14 Aquele porém Que beber da água Que eu lhe der Da fonte de Cristo Da graça de Deus Nunca mais terá sede Pelo contrário A água que eu lhe der Será nele Uma fonte a jorrar Para a vida Eterna Vamos fazer uma breve confissão Senhor e Cristo Eu te louvo E te exalto Porque tu concede a nós Meros mortais Na carne A fazer uso De mais uma porção Da tua santa palavra Esta palavra Que é viva Ela é eficaz E ela é mais Penetrante Do que qualquer Espada afiada De dois gumes Nesta manhã Me usa Com intensidade Porque eu estou Plenamente convicto De que as palavras Sairão dos meus lábios Como espada afiada E aonde estiver Um eleito sedento Pela tua palavra Será descedentado Me usa Porque eu vou usar A tua palavra E todo o povo aqui Reunido E pelo Youtube Diga amém Amém Esse é o tema Religião A fonte Que não mata a sede Não mata a sede Pelo contrário Deixa cada vez mais sedento Deixa sedento E dependente A água do poço de Jacó É como uma nicotina Você precisa Sempre E nunca é Descedentado Sabe aquela dependência De estar todo domingo E o pastor diz Quem está aqui Sofrendo Vem aqui na frente Vai a igreja Inteira Todo mundo Sofrendo Todo mundo Enfermo Todo mundo Em pecado Todo mundo Debaixo de castigo Todos Todos Na prova No vento É uma fonte Que não mata a sede Você está sempre Você está sempre buscando Semana que vem É a chave dourada Na outra semana É a profecia De Daniel É o jejum É isso Você Você sabe É uma fonte Que não mata a sede Você Você não encontra Aquele gosto Cristalino É uma água Salobra Ela tem Muitas substâncias Que fazem mal A saúde A água Salobra Ela tem Água doce Na sua composição Água salgada E alguns elementos Metais Pesados São tantas Substâncias Que elas Não fazem bem A saúde Assim É a fonte Da religião Esta mulher Estava ali Num confronto E ele disse Se você tornar A beber Desta fonte Você vai tornar A ter sede E veja A religião Se apresenta Autossuficiente Como um caminho Apresentado Para levar O homem A Deus Porque a palavra Religião Do latim É religare Religar O homem A Deus Mas isto é Uma fraude Teológica Porque diz Que Deus Estava em Cristo Reconciliando Consigo o homem E não Imputando aos homens Os seus pecados Não existe Nada Que pode Me levar A Deus Ele já Nos levou A ele mesmo Ele nos acolheu Ele nos buscou Ele nos atraiu Ele nos achou A iniciativa Foi dele Mas veja A religião Se mostra Autossuficiente Capacitada De levar O homem É Deus Você vê que no Diálogo Jesus Jesus disse a ela Se conheceras O dom De Deus E quem é O que te pede Dá-me de beber Tu lhe pedirias E ele te daria Água viva No versículo 11 Ela diz Senhor Tu não tens Com o que atirar Olha Ele estava ali Falando de coisas Espirituais E ela olhando Para o físico Esse é o drama Da religião A religião Olha para o físico Cristo olha Para o espiritual É claro Que ele não estava Dando uma água Viva Uma água Com olhos Não É claro Que ele estava ali Falando de algo Espiritual E ela olhando Para o físico Depois ele disse No versículo 12 Ela disse És tu porventura Maior do que Jacó Olha Diminuindo Cristo Claro que ela não sabia Que era o Cristo Mas ela deveria Perceber que aquele homem Tinha algo diferente Os seus olhares Não eram olhares carnais Essa mulher já tinha Cinco maridos E ele não estava ali Atraído pela sua formosura Ela deveria sentir Que suas palavras Laceravam a sua alma Tocava no profundo Lá na frente Ela reconhece Ela diz Senhor Eu vejo que tu és Um profeta Ela diz Tu és porventura Maior do que Jacó Maior do que Jacó Maior do que Abraão Ele era maior Do que Moisés Que os próprios anjos Mas ela não conseguia ver Porque a religião Não consegue ver A religião Olha para o físico Diz que tu és maior Que Jacó Nosso pai Que nos deu o poço Do qual ele mesmo Olha as referências Aos patriarcas E bem assim Seus filhos E seu gado Treze Afirmou-lhe Jesus Quem beber Desta água Da fonte De Jacó Do poço De Jacó E nesta manhã Da fonte Da religião Tornará Ter sede Essa semana Eu passei Em um local Estava escrito assim Igreja Poço de Jacó Já viu isso? Já viu? Mas poço de Jacó Dá uma água Que não mata sede Quem bebe Desta fontes Tornará Ter sede Meu amado O povo Está sedento Chega de religião Chega de água salobra Chega de ficar Na mesmice Da religião Bebendo água Suja Barrenta Bebendo esta água Com cloriformes Fecais Suja Imunda A água da religião É suja É imunda Não mata sede Eu posso dizer Isso Com certeza Pelas vidas Que se aproximam Até a mim Pelas vidas Que eu vejo Pela internet As pessoas Quando ouvem A mensagem Do evangelho Da graça De Deus Elas ficam Saciadas Estasiadas Elas ficam Cheias Destas verdades Estava aqui O tempo todo Mas nunca Nos apresentaram A fonte Da água Viva E ele disse Se você beber Desta água Você vai continuar A ter sede E no versículo 14 Ele diz Aquele porém Que beber Da água Que eu lhe der Nunca mais Terá sede Pode parar aqui Será que ele estava Falando da água Água? Ele estava falando Da doutrina Do Espírito Santo Que iria vir Habitar nos eleitos Acabar com esta Sede de justiça Acabar com esta Busca incessante De Deus Acabar com este Desconforto espiritual De um dia Estar nos céus Outro dia Estar no inferno Da religião De um dia Estar abençoado Porque deu o dízimo No outro dia Estar amaldiçoado Porque não deu Esta sede de justiça Iria acabar Era desta água Que ele estava falando Desta doutrina pura Que é Que vem pelo Espírito Santo Habitando no crente Foi o que Paulo disse Em Efésios capítulo 5 Versículo 25 Versículo de número 26 Marido Amai vossa mulher Como também Cristo amou a igreja E a si mesmo Se amou por ela 26 Para que a santificasse Tendo-a purificado Por meio da água Por meio da lavagem De água Pela palavra Não é a fonte De Jacó Não é a religião Que lava Que tira a sede Quem tira a sede É a lavagem De água Pura Pela palavra Foi o que tirou A tua sede Foi o que matou A tua sede Foi o que te apresentou Uma água cristalina Pura Não foi algo Elaborado Num gabinete Pastoral Não foi algo Que se aprendeu Na teologia Num curso De bacharel Em teologia E formou 30 pastores Cada um Abriu uma igreja E apresentou Soluções Mirabolantes É a água Pura Da palavra É a doutrina Cristalina É apresentar A tua posição Em Cristo O que ele fez Os seus feitos É isso É que tira a sede Quando você sabe Que lá naquele madeiro Não estava apenas Um judeu Sangrando Pela sua nação Lá estava A justiça De Deus Sendo realizada Pela tua vida Te apresentando Perfeito Nele Ele estava Querendo dizer A partir daqui Da cruz Para frente Chega de sede Espiritual Eu vou Descedentar Cada um De vocês E farei isso Pelo meu espírito Que habitará Em cada um De vocês A religião Nos apresenta Oco Apresenta Sim Graças a Deus Muitos aqui Não passaram Por isso Mas quantos tiveram Que fazer Busca do Espírito Santo Sem Espírito Santo A sede continua Sem o Espírito Santo O homem está sedento Aquela mulher Estava sedenta Por quê? Porque naquele Time da história Eles não tinham O Espírito Santo O Espírito Santo Só viria Quando ele fosse Quando ele fosse Ele disse Se eu não for O Espírito Santo Não vem E se o Espírito Santo Não vem A sede por justiça Continua A busca Incessante Continua A religião Me apresentou Oco O pastor Disse Geraldo Domingo que vem A busca do Espírito Santo Eu Opa Eu entrei aqui Já estou sendo Dizimista Já estou aqui Evangelizando Já peguei O carnezinho Setua Uma benção Maravilha Mas agora Dois anos Depois Eu vou achar O Espírito Santo Porque se eu buscar Eu quero achar E busca 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 E nunca encontra Porque a fonte Não era cristalina Para me mostrar Que ninguém Pode dizer Que Jesus Cristo É o Senhor Se não for Pelo Espírito Santo Ninguém Me apresentou Que lá Naquele madeiro Eu já estava sendo Selado Pelo Espírito Santo Fim das buscas Fim da sede A justiça Me encontrou Não fui eu Que fui atrás Da justiça A justiça De Deus Me achou Quando ele disse Tetelestai Está consumado Geraldo Está consumado Está consumado A justiça De Deus Chegou Na sua vida A religião Não apresenta Isto A religião Tem uma água Barrenta E para descontaminar Os crentes Desta água Suja Barrenta Da religião Só pela lavagem De água Pela palavra E alguém Me perguntou Como é que o Senhor Conseguiu Chegar a este nível Eu disse Primeiro que eu não cheguei A lugar nenhum Eu já estava Em Cristo O homem não pode Chegar a lugar nenhum Se Cristo Não o levar Até ele O lugar mais alto Que o homem Pode chegar É de assentado Com Cristo O resto É tudo posição humana É soberba E é orgulho E o orgulho E soberba Não leva o homem A lugar nenhum A não ser Preceder a sua queda Eu cheguei Aonde você chegou Estamos todos Nibelados Iguais Nós estamos Todos Como igreja Assentados Com Cristo Acima de todo Principado E de toda Potestade Então quando eu Estava elaborando Este assunto Eu vou Vou me fazendo Algumas perguntas O que é que o povo Está bebendo Aí fora O que é que o povo Que tem direito A beber De águas cristalinas Porque isto é uma água Cristalina Água pura Este já não é mais O poço de Jacó Isto é a fonte Do Cristo Ressuscitado Isto é a fonte De águas vivas Isto é a fonte De água pura Que santificou A igreja Tendo-a purificado Por meio Da lavagem De água Pela palavra Eu conheço Eu conheço Cristão Há 30 anos Na igreja Que nunca leu Esta passagem Nem conhece Não sabe Nem interpretar Está bebendo Uma água Suja Barrenta E eu vou lhe dizer Duas coisas Muito interessantes De perguntas Feitas a mim mesmo A tua fala Revela A fonte Que você anda Bebendo Eu não preciso Nem ver o copo Nem a turbidez Nem a cristandade Da água Não sei se a expressão É essa Eu ia escrever Cristalinidade Lembrei Que eu escrevi E deixei no papel Em casa Eu não preciso Ver a turbidez Nem a cristalinidade Da água Que você bebe A tua fala Mostra A fonte Que você está bebendo Quando aquela mulher Diz Tu és maior Do que Jacó Ele já sabia Tu está bebendo Na fonte da religião Já está vendo Jacó Maior Do que o enviado De Deus A referência Não é o Cristo É o poço De Jacó E quando você Vê uma pessoa Com uma fala Cheia de turbidez Água turva Cheia de substância De metais pesados Água salobra Você pode ter certeza Você pode ter certeza Ela está bebendo Que Deus Que Deus não me quer Porque Deus não quer Porque Deus não quer Nada comigo Porque eu não consigo Fazer Eu não consigo Falar em línguas Eu não consigo Buscar Eu não consigo Prosperar Eu vejo os testemunhos Eu vejo as pessoas Mas eu não consigo Eu acho que eu não sou Nem de Deus É isto que a fonte De Jacó Faz na vida Das pessoas E quando eu ouço Elas falarem Eu já sei Está bebendo Numa fonte Que não mata Tua sede É preciso Apresentar A lavagem De água Pela palavra É preciso Apresentar Uma água Cristalina A segunda Segunda expressão Que eu quero Te falar É a seguinte A fonte Ela pode ser Até boa Mas é você Que não está É você Que não Consegue Suportar A cristalinidade Da água Você sabia Que existe pessoas E isto Não é errado Por exemplo A minha mãe A minha mãe Só bebe água No filtro de barro Aqueles filtros Que tiram Aquela parte De cima Troca Ela só bebe Água Neste filtro Pode comprar O filtro Mais moderno Com maior Avanço Tecnológico Ela só consegue Beber ali Existe pessoas Que estão Acostumadas A beber Água suja Da religião Barrenta Salobra E quando você Oração 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 Senhor Eu não Valho Nada Fonte Do poço De Jacó Senhor Eu sou O pó Da terra Eu sou Miserável Eu sou Uma pecadora Pronto Não precisa Nem ver A turbidez Nem o copo Nem a cristalinidade E está Bebendo Numa fonte Que não Mata A sede Mas quem bebe Na fonte De Cristo Diz Senhor Eu estou Justificado Pela sua Graça Eu sou Uma nova Criatura Regenerada Pelo Espírito Santo Eu me tornei Um Espírito Contigo E eu agora Estou sendo Conduzido Em triunfo E ando Em perfeita Vitória Ponto Está bebendo Na água De Cristo Lavado Pela palavra Então A fonte Ela pode ser Até boa A pessoa Que não suporta Beber uma água Cristalina Quer ver? Olha só Primeira de Coríntios Três Um e dois Olha só Eu irmãos Eu aqui É Paulo Eu porém Irmãos Não vos pude Falar como Espirituais E sim Como a carnais Como a criança Em Cristo Dois Leite Leite Vos dei A beber Não vos Dei Alimento Sólido Mas por que Paulo? Porque ainda Não podia Suportá-lo Olha para mim Quem era a fonte Aqui? Não era Paulo Da pregação? A fonte Era boa Mas eles Não podiam Suportar A cristalinidade Dela Paulo dava o que? Leite Entendeu? A fonte Era boa Mas eles Mas eles Não podiam Suportar A cristalinidade Água pura Demais Para quem Está acostumado A beber Lavagem A beber O óleo Da religião Faz mal Não vê você? Tu és uma fonte Que jorra Água viva Para a vida Eterna Eu creio nisto Porque você Hoje conhece O evangelho Da graça De Deus Quando você Diz Para um religioso Que Deus Não habita Em templo Feito Por mãos De homens E que ele É o templo Do Espírito Santo Ele não Suporta Essa cristalinidade Ele diz Que é heresia Diz Que o diabo Está usando A sua boca Diz Que você Está com Boi Tatá Diz Que é curupi Quem falou Curupi Era aí A fonte Meu amado É até Boa Mas é que As pessoas Não conseguem Suportar A pureza A limpeza Água limpa Para quem Está acostumado A beber Água barrenta Faz mal As pessoas Não querem Deixar Sabe por quê? Porque a água Limpa Você tem que Ir buscar Na fonte Que é Cristo A água Suja Já vem Na tua Boca O pastor Já dá A você Ela já Vem prontinha Para você Beber Como eu falei Domingo passado O pacote Da bênção Já vem Todo embrulhadinho Você entra É a bênção Pega e paga É igual o peixe Pega e paga Você entra Dentro do templo O milagre Já está lá Desde o dia anterior Embrulhadinho Certinho A única coisa Que você tem Que fazer É pagar Pelo pacote Você escolhe Aí eu quero Um marido Aí tem um pacote Ali Bênção do marido Três mil reais Depois não sabe O preço caro Que se paga Por um marido Assim Então Abençoados A fonte Era boa Mas eles não Poderiam suportar A pureza dela Paulo disse Eu dei leite Eu não dei Alimento sólido Eu não pude Falar com coisas Espirituais Da água viva Por quê? Porque vocês Não podem suportar É limpa demais A religião Nos deu Água suja E vimos Uma igreja Doente E quem bebe Água suja Acaba Ficando doente A igreja Está doente A igreja Não tem convicção De quem ela é Uma pessoa Falar para mim Que ela perdeu A salvação Duas vezes Em 20 anos Ela bebeu Água suja A igreja Vai se perder Meu amado Como assim? Outro abençoado Lá em Manaus Me perguntou Aonde fica A igreja Em Manaus Eu disse Ué Na tua casa Não Mas aqui Na minha casa Falei Está aí Quantas pessoas Tem na sua casa? Eu Meus dois filhos Minha mulher Meu gato Meu papagaio Meu peixinho Angorá Ou então Pega todos vocês Junto com o peixinho Angorá Pronto A igreja está aí Na tua casa Meu amado Vocês são a igreja De Cristo Como é que a igreja Está perguntando Aonde está a igreja Se a igreja Está aí Falando comigo Meu amado Está bebendo De que fonte? Está bebendo Do poço de Jacó Tornará a ter sede Mas se você Beber desta água Você descobrirá Que a igreja Vai Aonde tu chega Aonde você chegar Chegou a igreja De Cristo E melo Cabeça Sobre a tua vida Não Eu estou falando Aonde está A organização Onde estão A placa Ah Meu amado Vem para o lado De cada cruz Vem viver As insondáveis Riquezas De Cristo A religião A religião Nos deu água suja E vemos Uma igreja Doente A igreja Gritou Temos sede Os pastores Deram vinagre Lembra do evento Na cruz Pai Tenho sede O que é que Fizeram? Deram vinagre Porque vinagre Não mata Sede O que nós Bebemos Até esse evangelho Chegar na nossa vida Foi vinagre Da pior Qualidade Fez mal Aos nossos rins Sentimos Dores Gememos Não suportamos E quando a água Limpa Chegou Naqueles que Clamavam Por justiça De Deus Romperam Imediatamente Com esta negociata Que passou A se chamar Igreja Evangélica Nunca nos deram Água pura Senão Não seríamos Escravos Nunca nos deram Água cristalina Porque senão Jamais estranharíamos O gosto Quando ela chegou Na nossa boca Quando você bebeu A primeira vez Qual foi o gosto? Ih Não, não, não É, não sei não Por quê? Porque não estávamos Costumados a beber Água pura Cristalina A igreja gritou Temos sede A religião Deu Vinagre Causando Sequelas No interior Das pessoas A religião Tem uma fonte Salobra De aparência Turva E de um gosto Desagradável Com substância De lei E graça Uma fonte Que jorra Água salgada E água doce Mistura tudo A substância O gosto A turbidez Fica insuportável Causando Sequelas Na tua vida E na minha vida E algumas Se a graça De Deus Não chegasse A ferida Ia ser tão grande Que alguns Seriam até Eternas Algumas pessoas Nos ouvem Hoje Estão presas No calabouço Das suas emoções Algumas pessoas Estão me ouvindo Pela internet Estão presas Dentro do seu quarto Porque foram feridas Pelos pastores Deram tudo O que tinha Em nome de Deus Foram escravizadas Humilhadas E tosquiada A água suja Da religião Causou sequela Destruiu os rins Estão com problemas Hoje no esôfago No estômago Porque nunca Experimentaram A fonte Da água Da vida Nunca experimentaram A liberdade Em Cristo Nunca experimentaram A presença real Do Espírito Santo Sentiram arrepios Na carne Pregações Emocionais Pregações Cheio de retórica Pregações Elaboradas No gabinete Pastorais Nunca rasgaram O seu coração E deixaram O Espírito Santo Tocar as pessoas Com a fonte Da água cristalina Saciando Descedentando Os eleitos Para que eles Saltassem Para a fonte De vida eterna Que há na pessoa Bendita de Cristo Nunca nos fizeram Isto nesta nação Nos paganharam Nos trocaram Fizeram de nós Moedas de troca Vale quanto pesa Tens Deus está na tua vida Não tens Saiu do nosso meio Até que Deus Viu a sede do povo Há uma profecia Do profeta Que disse Haverá um tempo Em que terão fome Não de pão E terão sede Não de água Mas de ouvir A palavra de Deus Até que enfim Os púlpitos hoje Estão mudando As suas estratégias A palavra Está tendo Primeiro lugar Íamos na reunião Tinha saquinho Tinha sal Tinha fita Era pastor Passando a mão Uma reunião Que não caísse Uns três demônios Umas quatro Pombagira O pastor Virasse aqui Quem fez Uma mulher Uma mulher de trinta Parecia cinquenta Acabada Pela religião Se rastejando Atrás de algo Que já estava nela Pagando um preço Que Cristo já havia pago E a palavra Lavou e regenerou Aquela mente Cauterizada Pela religião E quando ela olhou Ela viu uma vida Transformada O seu rosto Reluzia Os seus olhos Brilhavam E do seu interior A confissão Era uma Alinhada Com o evangelho Da graça Ali não está Uma miserável Ali não está Uma sofredora E nem uma pecadora Neste espelho Está Uma eleita Alguém que renasceu Para vencer E viver as verdades Do evangelho Só pode viver isso E experimentar isso Quem a palavra Fez uma lavagem Sobrenatural No espírito Aconteceu com você? Porque comigo Isso aconteceu Minha mulher me diz Tu és o marido Melhor Que tu nunca Foste antes Eu nunca Imaginei Que a palavra Pudesse fazer Um efeito deste E faz Na minha vida E na vida De todos aqueles Que bebem na fonte certa A fonte do evangelho De Cristo Meu amado Não existe Outra fonte A fonte Não pode ter duas Não pode ter Várias substâncias Tiago disse isso Aos seus ouvintes Tiago Capítulo 3 Versículo 10 Ao 12 Tiago disse isso Aos judeus De uma sua boca Procede bênção E maldição Meus irmãos Não é conveniente Que essas coisas Sejam assim 11 Acaso Pode a fonte Jorrar do mesmo lugar O que é doce O que é amargoso Isso é a fonte Da religião Cheio de substância Não Aqui nós também Espegramos a graça Geraldo Hoje é a consagração Do dizimista Isso é duas fontes Abençoada Vocês estão Jorrando duas fontes A água está Cheia de substância De lei e graça Ou é lei Ou é graça Se é lei Vive Legitimamente Se é graça Vive ela Sem fermento Pura E cristalina Não porque lá Também prega Graça Mas é aqui Não é aqui Não pode Jorrar duas fontes Não minta Para você mesmo Abençoado Seja honesto E sincero Pelo menos Com você Isso já não pode Ser com a bíblia Seja pelo menos Com você Ou você vive A lei E semana que vem Você chega aqui Com o quipá Com aquele negócio feio O que é Fabi Aquele negócio Que só Chofar Você chega aqui Com o chofar Chega no sofá Você chega Do jeito que quiser Mas você não pode dizer Que você está bebendo Uma fonte cristalina Porque Tiago Disse isso E que ele entendia Muito bem Que ele era um judeu Falando para o judeu Acaso pode a fonte Jorrar do mesmo lugar O que é doce E o que é amargoso Depois ele diz No versículo 12 Acaso meus irmãos Pode a figueira Produzir azeitonas Ou a fideira Fico Ele foi assim De bochadinho É porque Parece um debócio Não parece Depois ele diz Tão pouco A fonte A fonte de água Salgada Pode dar água doce Você está bebendo Na fonte Errada Abençoado Vai tornar Até sede Você busca 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 Nunca encontra Está bebendo Água salobra Você bate 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 Nunca se abre Você não vê A justiça de Deus Na sua vida Quantas campanhas Você já fez Qual o resultado Nenhum No dia Nesta nação Em que Deus Agir por meio De campanha Eu cancelo Todas as minhas Pregações Saiu do Youtube Mas não tem Nem como Debater isto Deus Não age Segundo a vontade Do homem Deus age Segundo a sua Vontade Deixa eu pegar um gancho Escreve pra mim Desceu aqui um manto Fresquinho aqui Um sarabandaia Bota aí Isaías 46 10 Olha aí Olha aí Depois eu volto pra aí Olha aí Isaías 46 10 Tem aí Miguel? Coloca o nove Pra não pegar ali Porque está coisado Nove Nove Lembrai-vos das coisas Passadas da antiguidade Que eu sou Deus E há mais dois O que? Como é que é o negócio? Tem que ter mais dois Eis dorem em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Aqui ele disse que não há outro Lembrai-vos das coisas Passadas da antiguidade Que eu sou Deus E não há outro Não há outro Semelhante a mim Ele diz que tem Ele diz que não tem Não sei Aí é O pastor e ele Eu não sei Deus já não tem Tanta autoridade Com os pastores assim Ele diz que Não há outro Semelhante a ele Será que Deus Se enganou O profeta Porque tem uns pastores Aí que é semelhante A Deus Depois ele diz No versículo De número 10 Que desde o princípio Eu anuncio O que há de acontecer E desde as antiguidades As coisas que ainda Não sucederam O que digo? O meu conselho Permanecerá de pé E farei a vontade Do homem Nunca Nunca Pode dar o seu dinheiro Inteiro Deus só vai fazer Se ele quiser Você pode fazer A campanha De Barnabé São Bartolomeu Santa Rita De Cássia Vim com um sofá Sentado no sofá Deus só faz Se ele quiser Ele disse O meu conselho Permanece de pé E eu farei Toda a minha vontade E a vontade de Deus É que você não bebe Em duas fontes Ou bebe água salgada E morre de sede Em frente ao mar Ou bebe da água cristalina E você vê o fruís De Deus se manifestar Na tua vida Então a religião Nunca Descedentou as vidas As vidas Estão sedentas Jesus disse A mulher Se você beber Da fonte de Jacó Você tornará A ter sede De que fonte Você está bebendo Estava bebendo o que? Água depois da oração Bebendo óleo Que fonte Desgraçada É essa Que acabou Com a sua paz Com a sua alegria Porque quando Nos a levaram Para a chamada igreja Era para nos tirar Do mundo E nos dar paz Era esse o propósito Então da igreja Estabelecida no Brasil Venha para a igreja Chega de sofrer E você que estava lá No baile do Alalaô Disse Pô, eu estou sofrendo aqui Né cara? Ó o meu barrigão de chuva Vou para a igreja Vou parar de beber Porque a igreja A igreja aí fora É isso A pessoa está drogada Ela vai para a igreja A pessoa está bebendo Ela vai para a igreja Como não é Cristo Que atraiu Essas pessoas Para lá Ela tem que pagar O pedágio alienado Como se ela fosse Para uma Uma casa de recuperação Fizeram da igreja Uma casa de recuperação Só que a igreja É a faculdade Do espírito É onde você Apresenta o seu culto Racional A igreja não está aqui Para aplicar a injeção E você pagar Por essa injeção A igreja está aqui Para ensinar a você A confessar a sua palavra A igreja de vidas Está aqui para ensinar você A confessar a palavra E você viver o que você confessa E Cristo se manifestar Na sua vida Liberando cura Não fazer disso Uma negociata O meu filho está nas drogas Eu trago um envelope De mil reais para cá Para Deus tirar o meu filho Das drogas Não precisa trazer para o pastor Leva direto para Deus Para Deus está aqui Um envelope de mil reais Se eu tomo aí Tiro o meu filho Da droga Tem que dar o homem Isso é fonte errada E essa fonte Tira a paz das pessoas Abençoados Eu vou lhe dizer uma coisa Com sinceridade A maioria das pessoas evangélicas Vivem sem paz Eu não sei se você conhece Algum evangélico Mas a grande maioria Está sem paz Buscando a justiça de Deus Olha, me desculpe É um desabafo Essa semana eu fui levar O meu carro para o rapaz Colocar um Até esqueço o nome do cão O amortecedor Aí chegou o rapaz Com uma Kombi Esquita carruagem de fogo Eu disse, ó Ele chegou para o eletricista Vocês sabem Pobre, tem mania, né De só consertar carro Naquele local E só cortar cabelo No local Eu sou assim Eu só conserto o carro No local E só corto cabelo No local Pobre é assim Eu estou lá E o cara chegou Carruagem de fogo Eu disse Hum Vai me arrebatar Quer ver? Olha só Olha o que ele disse Para o cara da oficina Varão Abençoa a obra de Deus Aí, varão Quanto que é Para consertar isso aqui? O cara falou 280 Pô, varão Entra com uma oferta Ah, rapaz Mas o cara vê a gente No YouTube Sabe o que o cara Diz para ele Ué, meu irmão Quem tinha que me abençoar É você Você que é a carruagem do fogo E eu que estou no mundo Como você diz Quem é que tem que trazer a benção? Quem está no mundo Ou você que é a carruagem de fogo? Mas não é verdade, gente É verdade Por quê? Porque bebe numa fonte errada Meu amado Eu não consigo pedir nada A ninguém Ele consertou o meu carro Parcelei três vezes no cartão No final do trabalho Eu dei trinta reais de gorjeta E eu aonde vou? Miguel, está aí As pessoas estão Aonde eu vou? Se eu tiver dez reais Eu dou cinco No estacionamento De cinco Eu dou sete A benção de Deus Está na minha vida Eu bebo da fonte cristalina Há uma unção De generosidade em mim Meu amado Sou eu Que tenho a benção As pessoas têm que ver Essa diferença O brilho do Espírito Santo Em nós Mas por quê? Porque roubou A religião Roubou a paz Dessas pessoas Pô, abençoa aí Pô, faz isso aí Pô, sou carruagem de fogo Ah, mas o cara Deu-lhe uma lapada nele Assim naquela do focinho Você é da religião Que entrou aqui Esta manhã Você está sem vida E você precisa Viver da fonte Verdadeira Você precisa Tomar as rédeas Da sua vida Você precisa Ter paz Você precisa Tirar os olhos Dos demônios Dos capetas Dos exu Você precisa Parar de levar O nome do seu marido Enrolado em cueca E enterrá-la no monte Para com isso Cheio de azeite Cheio de azeite Quem falou azeite aí? Para com esse negócio Você é macumbo Rogério Você precisa Ter vida Você precisa Viver da fonte Beber da fonte Genuína Olha o que disse João Capítulo 7 Versículo 37 39 Olha aí No último dia O grande dia Da festa Lá dos judeus Levantou-se Jesus E exclamou Se alguém Tem sede Vá ao poço De Jacó Ele exclamou Ele exclamou Falou alto No bom som Se alguém Tem sede Venha A mim E Beba Ele não disse Para ir na igreja Y Ele não disse Para ir na igreja A Ele não disse Para ir ao poço De Jacó É que as pessoas Não querem ir a Cristo Para ser Descedentada Elas querem ir A religião Elas querem A oração Do pastor Elas querem O copo D'água Mas esta água Só contém Um elemento Chamado H2O A água de Cristo É o Espírito Santo Que já está No eleito Que já está No eleito Que já está Na tua vida Que já está Na tua vida E no versículo 38 Ele disse algo Maravilhoso Quem crê em mim Como diz a escritura Do seu interior Fluirão Rios De águas Viva Semana que vem Campanha É como diz a escritura E o que é que frui Água barrenta Em setembro agora Vamos adiantar Por causa da pandemia A fogueira bamba É como diz a escritura É como diz a escritura E o que é que frui Do interior Água barrenta E as vidas Sedentas Tem que ser como diz a escritura Se for como diz a escritura O que frui Do crente São rios De águas Vivas Pode não ter nada Ele diz Todas as coisas Cooperam para o meu bem Salário Salário pode estar atrasado O meu Deus Segundo a sua riqueza Há de suprir Cada uma das minhas necessidades O médico pode dizer É câncer Ele diz É uma oportunidade Para que o milagre de Deus Aconteça na minha vida E todos verão Que daqui Não sai murmuração Nem palavra negativa O que sai dos meus lábios São rios De águas Vivais Porque nós cremos Como diz a escritura Nós cremos Como diz o evangelho Ainda que o sistema Não goste É por isso Que eles não tem O rio de água viva É por isso Que qualquer gripe Qualquer pandemia Deixa todo mundo Acuado É por isso Que qualquer Situação financeira Deixa todo mundo Desesperado Nós Os que confiamos O que cremos Permanecemos Inabaláveis É como diz o salmista Os que confiam no Senhor São firmes Inabaláveis Como o monte de seão Quem crê em mim Como diz a escritura Do seu interior Fluirão rios De águas vivas E olha o que diz o 39 Isto Ele disse Com respeito A água da sedai Isto ele disse Com respeito Ao Espírito Santo Que já tinham Que haviam Que ainda Iriam receber Isto ele disse Com respeito Ao Espírito Que haviam de receber Os que nele crescem Não é os que duvidam Pois o Espírito Santo Até aquele momento Não fora dado Porque Jesus Não havia sido Glorificado ainda Então quem é Que iria ter Esses rios De águas Vivas O que cresce nele Cresce como diz O Evangelho Como diz a escritura Porque até esse momento O Evangelho Não estava sendo escrito Então até aqui A linguagem Era escritura De Paulo para cá É o Evangelho O Evangelho Das insondáveis Riquezas de Cristo Então quando ele disse Que iria fluir Rios de água viva Não é a água Da sedai Nem da fonte De Jacó Era o Espírito Santo Que os crentes Iriam receber Quando ele fosse Aquele madeiro E já receberam Nós não temos Que buscar Nós não temos Mais que ir Atrás do Espírito Santo Ele já está Em nós É um dever Nosso Que esse fluir Se manifeste Em nossas vidas Não é o que Disse 1 Coríntios Capítulo 3 Versículo 16 Miguel Olha aí Olha aí Não sabeis Que sois santuários De Deus E que o Espírito De Deus Vocês tem Que buscar Como que a igreja Não entende isso Meu amado Meu amado Só quem tem peito Quem tem O Espírito De Deus Aqui Diga Aba Pai Aba Pai No seu interior Ofro e rios De águas vivas Você consegue entender Isto? O dom De Deus Está na tua vida Mulher Se tu Entendesses Quem é o dom De Deus E é o que fala Contigo Não está Na tua vida Ainda Mas vai estar Na vida Daqueles que Crêem em mim Hoje Aquele Espírito Que disse Haja luz Está dentro De cada um De vocês E o que é Que está faltando Para vocês Se alegrar O que é Que está faltando Para você Tomar a rédea Da sua vida O que é Que está faltando Para você entender Que você não Depende da oração De um homem Você não Depende De um óleo O que é Que está faltando Para te fazer Entender Que coisas Físicas Externas Não é maior Do que esse Fluir do Espírito Que está dentro De você O que é Que os crentes Não entenderam Que dentro deles Emana todo o poder O que falta Eu gritar Uaaaaah É que eu grito Meu Deus Não sabeis Que sois Santuário De Deus E que o Espírito De Deus Habita Em vós Dezessete Se alguém Destruir O Santuário De Deus Quem é o Santuário De Deus Aqui Diga Amém 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 É É que eu quase Entrei nisso aí Porque falaram Que o Santuário De Deus Era lá Na Penha Outros Disseram Que era lá Na Aparecida Até aí Tudo bem Que os irmãos Católicos Não pregam O Evangelho Mas tem uns aí Que pregam O Evangelho E dizem Que o Santuário É lá Em Manaus Outros Dizem Que o Santuário É lá Em Braz A fonte Verdadeira Nos meus lábios Diz Que a fonte É você O Santuário É você O fluir De Deus Está Na tua vida Não importa O status Não importa A condição Financeira Não importa A aparência Se é preto Branco Loiro Ou moreno Preto Branco Loiro Ou moreno Não importa O Espírito De Deus Está aí O Espírito De Deus Está aí O Espírito De Deus Quem recebe Quem recebe Quem é santuário Aí Diga glória A Deus Diga glória A Deus Não importa Então aonde eu vou Ele vai comigo Quando eu ando Ele anda também Quando eu paro Ele para também Quando eu passo Numa dificuldade Ele passa comigo Quando eu passo Por uma bonanza Ele está também No meio De uma bala cruzada Ele está comigo Eu sou santuário Eu sou morada Dele A doença Não é maior A bala Não é maior A dificuldade Não é maior Eu sou o santuário Eu sou o santuário Eu sou o sagrado Ao Senhor Nós estávamos vindo Do presídio O camarada parou A gente Falou Meu irmão É hoje Eu falei É hoje mesmo Tu é maluco Eu falei Não Eu sou santuário Se o trono Diz que é hoje É hoje Se não for hoje Poderei até Ficar hospitalizado Mas a tua bala Não tira a vida Daquele que está Na minha vida Eu tenho essa convicção Eu sei Da fonte Que eu bebo Eu sei Em quem eu tenho crido E eu estou certo De que ele é poderoso Para guardar As minhas confissões Eu creio Como diz O evangelho Eu sou Santuário Eu sou Sagrado Ao Senhor O Senhor O Senhor não tem medo De passar fome Posso até passar Mas ele será O meu alimento O Senhor não tem medo De ficar doente Posso até ficar Mas ele será A minha cura Isso está escrito Meu amado Se alguém destruir O santuário de Deus Deus o destruirá Porque o santuário De Deus Que sois vós É sagrado E eu recebo isto Minha mulher diz Você é louco Eu disse Sim Louco por Cristo De acreditar Nestas verdades De olhos vedados Nada pode parar Quando alguém Está no fluir Do Espírito Santo Nada para um crente Que está cheio Do Espírito Santo Nada para um crente Que vive estas verdades Nada para um eleito De Deus Quando fluir Quando sai O desaguar do Espírito Quando ele fala Sua boca Jorra Uma fonte de vida eterna As pessoas que ouvem Dizem Olha como esse homem Nos encoraja Olha a palavra Que ele tem Olha a ousadia Olha a fé Olha a determinação Olha ponto Para o combate Quem bebe Numa fonte De cuidado Não é bem assim Deus pode até fazer Se a irmã For uma mulher de fé E se lançar No propósito Covardes Vocês bebem Lama Suja Vocês não bebem Da fonte Verdadeira Vocês não tem Uma palavra De ousadia Para encorajar o povo O povo está sedento Não quero ser prolixo Mas vou retornar Na palavra O povo gritou Tenho sede Vocês deram vinagre Mataram o povo Acabou com os rins Acabou com Com os órgãos do povo Mas a graça de Deus Chegou Para descedentar Este povo Para dizer Eia Levante-se Erga a tua cabeça Do vosso interior Está fluindo Uma fonte de água Viva Quem bebe aí Diz glória a Deus E eu quero terminar Com Não Hoje é mó cotó Meu amado Estou precisando Estou precisando Dar uma reforçada Aí Porque o negócio Está tenso Hoje é mó cotó Com calabresa Com costelinha Com raio Que eu parta Tem cuscuz Hoje Tem pimenta Só não tem quibe Meu amado E eu termino Com segunda de Timóteo Capítulo 1 Versículo 13 e 14 Mantém Disse Paulo Timóteo E digo eu A igreja Que se reúne Nessa atmosfera Da graça de Deus Mantenha o padrão Das sãs palavras Que de mim Ouviste Mas é com fé E com o amor Que está em Cristo Jesus 14 Guarda O bom depósito Mediante O Espírito Santo Que habita Em nós Sabe o que ele quis dizer Isso a Timóteo E o que eu quero dizer A vocês Fim da sede A justiça da graça De Deus Chegou na tua vida Fim da busca O Espírito Santo Está na tua vida Fim desta sede Desta água barrenta A água cristalina Chega na tua vida Esta manhã Já chegou Por meio do Evangelho Alguém pode me perguntar Geraldo Me dá desta água Para que eu não tenha sede Eu não tenho Ela é produzida Pelo Espírito Santo Que já está em você Não misture Água cristalina Do Espírito Santo Com a água barrenta Da religião A religião Vai te mostrar Incapacitado De ter Deus A graça de Deus Vai te mostrar Habilitado Para ser ministro De uma nova aliança Assim é Assim seja Assim disse O Espírito da graça de Deus Vamos ficar de pé